Fala, Leoninos! Como é que tem sido a semana de vocês? Vamos ver aqui como é que vai ser a próxima semana? Bom, primeiramente, já vem a energia aqui do Três de Copas. Ah, não vai aparecer. Já vem a energia aqui do Três de Copas, que fala sobre o quê? Fala sobre alegria, fala sobre prosperidade, fala sobre estar reunido com pessoas que você ama, sobre a felicidade, tá? Sobre a comunhão. E olha só que curioso, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o Leonino vai ter muito pra festejar realmente, tá? E por quê? Aqui mostra alguns sonhos se fazendo realidade. Mostra a energia do Universo abençoando vocês. Mostra vocês aqui conseguindo realizar algo que vocês queriam muito, tá? E não para por aí. Por quê? Parece até difícil, né? Parece até bom demais pra ser verdade. Mas assim, ó, uma vez que vocês realizam isso que vocês estão querendo, aqui mostra vocês encaminhando, vocês dando início a outra coisa e a sorte vinda aqui para vocês, tá? Como forma aqui de transformar o caminho de vocês e fazer com que vocês estejam ali em um lugar de privilégio para poder enxergar o futuro, poder enxergar as coisas com mais calma, com mais sabedoria, conseguindo administrar melhor as coisas, tá? Quando se trata aqui de amor, de romance, o Universo aqui favorece, sim, vocês a se comunicarem, a vocês terem um bom amor, tá? Dá possibilidade para novos relacionamentos, relacionamentos mais saudáveis. Aqui não tá mostrando uma aliança, tá? Não tá mostrando você já se envolvendo a longo prazo com uma pessoa, mas a que dá possibilidade para você conhecer alguém, para você ser feliz. Para os leoninos que já estão com uma pessoa, gente, aqui é uma semana que vai trazer, graças a Deus, mais calmaria, tá? Fala para... Aqui mostra, no caso, o leonino, ele mais independente, tá? A vantagem é que não vai ter tanto estresse no ambiente doméstico, ok? Mostra aqui o leonino resolvendo qualquer questão que tenha que ser resolvida, tá? Só dê um pouco mais de atenção a quem você ama, ok? Para a pessoa não ficar ali sozinha, tá bom? Mas, assim, é uma energia aqui que favorece muito o relacionamento amoroso, tá? Mas a tua energia aqui, ela vai estar se sobressaindo. Não é uma energia que favorece a paixonite, o amor, aquela coisa... Não, é vocês aqui recuperando, tá? Vocês se recuperando, recuperando o seu domínio, recuperando a sua independência, né? Essa é a vibração de vocês. Então, assim, é vocês tentando resolver qualquer problema que tenha aqui na casa, no lar, ok? Só tente deixar as coisas aí um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Mais legais, né? Entre o casal, ter mais união, ter mais companheirismo. Traga a pessoa para o teu lado, entende? Traga a pessoa para o teu lado, para ela se divertir, para ela curtir também com a tua vitória. Com relação aos leoninos que estão à procura de um trabalho, né? Para o pessoal aí que está desempregado. O universo está enviando boas energias aqui para vocês, tá? Um trabalho aqui que faça sentido para vocês. Contrato de trabalho eu não estou sentindo aqui, mas vai ser uma semana que fala o seguinte, ó. Aqui tem oportunidade e não é uma só. São duas oportunidades. Então, você de leão tem que ficar muito de olho para essas oportunidades que vão vir, tá? Serão duas oportunidades. Então, fique bem atento, ok? Com relação aos leoninos que já estão trabalhando, vamos lá. No ambiente de trabalho aqui, mostra fluidez, mostra alegria, mostra expansão, mostra boa comunicação, mostra que vocês têm a possibilidade de transformar e mudar algumas coisas no ambiente de trabalho, mudar algo aqui também para o futuro, apesar de que aqui não está mostrando o impacto com relação ao futuro, tá? Porque quando se trata do futuro, aqui mostra vocês olhando de forma estratégica, calculando, tim-tim por tim-tim, tá? O que mais aqui? Tá mostrando aqui também? É uma certa iniciativa, é um certo poder, um certo domínio, é vocês iniciando as coisas, tá? Tá nas mãos do leonino aqui, abrir portas, iniciar projetos, fazer coisas. Quando se trata aqui de outras pessoas, tá? De outras pessoas envolvidas, família ou afim, seja lá o que for, aqui é você que vai ter que ir na frente, tá? É você abrindo o caminho, tá bom, leonino? Então, fique atento a isso, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo a todos os leoninos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!